Oi meu amorzinho, tudo bem? Gente, que coisa difícil esse vídeo hoje, cara Confesso que eu demorei pra escolher esses produtos hoje, né? O vídeo de hoje é uma make com apenas 5 produtinhos da Dona Avon E cara, foi muito difícil escolher, gente Mas vamos lá, né? Se você gosta da Avon, obviamente já deixa um like bem bonito, bem giroso, bem maroto, bem amigo O like do amor, né? Se inscreve aqui no canal também Temos uma playlist aqui recheada de vídeos da Dona Avon, tá? Recheios e botulhos de caixa, lançamentos Então assim, só seguir assistindo aqui os vídeos Pra você ficar por dentro do que tá acontecendo nesse canal Vamos começar esse vídeo Já separei meus produtinhos aqui, ó Meu Deus, gente, que coisa difícil, gente Quando eu comecei a separar os produtos, eu falei Cara, o que eu fui arrumar pra minha cabeça? Mas vamos lá, vamos tentar Eu vou começar aplicando a base E a base que eu escolhi foi essa da Ultramatte Isso daqui é uma amostrinha, ó Porque eu tenho que acabar com ela, né? Eu escolhi ela porque ela tem uma cobertura boa E ela é bem mate E aí com isso eu não ia precisar usar o pó, né? Que daí no lugar do pó eu posso estar substituindo por outras cores Isso foi muito difícil, gente, escolher os produtos Sério Caraca Vou aplicar aqui bem a base Vou aplicar bem aqui embaixo, ó Porque como eu não tenho... Como eu... Ai, manchei minha blusa! Aqui, ó Base mancha roupa, viu gente? Só pra te falar que base mancha roupa Não sai de jeito nenhum Se alguém souber alguma dica aí De como tirar a base da roupa Me fala Porque todas as roupas que eu sujei de base Não saiu nunca mais Vou começar a gravar vídeo Com roupa velha Que toda vez eu me sujo de base Vai ser uma make bem simples, tá gente? Já vou te falando Mas é uma make do jeito que eu gosto, assim Uma make mais simplesinha Mais de boa Ó Vou concentrar bem aqui E eu vou espalhar essa base Vou espalhar ela com um pincel Tá? Com um pincel Kabuki Porque fica mais... Isso que eu posso dizer A cobertura fica melhor Fica maior E é o que eu quero mesmo Já que não teremos pó Vou espalhar aqui Olha Olha isso Olha gente Tô terminando de aplicar Tá bem molhada ainda Eu vou ter que esperar Essa base dar uma secada Pra eu poder continuar A maquiagem Porque não vamos ter pó Então vou ter que esperar Dar uma secadinha Vou ajudar a banana Mas ela seca, tá? Ela fica bem sequinha Vou pegar uma esponjinha aqui Só pra dar uma... Tirar a marcação do pincel Ó Dá uma sentada aqui Caraca Que maquiagem difícil Que eu fui inventar hoje, hein? Senhor Tô assentando aqui As vezes pra ela secar um pouquinho Ó Tá quase seca já Quando eu fui assentando, né? Deve uma melhorada Quando vai secando Vou pegar um cotonete aqui Pra limpar A minha sobrancelha Porque não teremos Preenchimentos de sobrancelha Então eu tenho que deixar Ela mais pretinha possível E vai ser só limpando mesmo, amiga Porque Não vamos preencher Essa taturana Bom, limpei tudo, ó Tá vendo como é que sai sujeira, gente Olha só Sai toda a base de sobrancelha Vamos continuar aqui, né? Nossa saga Aí O segundo produto É o lápis Eu vou usar esse clarinho branquinho Aqui da Colortrend, ó Quero usar ele Até porque eu não testei ele ainda Então eu quero testar aqui com vocês Olha aqui Olhando assim Até parece que ele é pigmentado, né? Vamos ver nos olhos Porque às vezes é pigmentado na mão Mas ele é pigmentado no olho Então deixa eu... Ai, gente Deixa eu pegar a buchinha pra ajudar Eu vou aplicar aqui na linha da água Lápis branco Tá vendo, ó? No olho não é tão pigmentado, né? Dá até pra fazer um delineado branco Mas eu particularmente Ainda não tô nessa vibe Eu tô vendo que tá muito na moda, né? Delineado branco Mas eu ainda não tô nessa vibe, não, gente Não tô gotindo tanto em mim, sabe? Eu acho lindo nas pessoas Nossa, fica lindo o delineado branco Mas eu ainda não... Não, não, não Ó Coloquei aqui na linha da água o lápisinho Depois eu coloco um pouquinho aqui também Deixa eu dar uma iluminada, né? Vai que... Vai que dá Meu Deus! Deixa eu vir com o dedo mesmo assim Esfumando Dá pra fazer uma maquiagem legal Se você souber escolher os produtos Sabe? Ao decorrer do vídeo Eu vou te falando Igual aqui Eu usei o lápis branco na linha da água Mas eu consegui aqui também Dar uma iluminadinha aqui em cima Embora a sua parceira tá uó, né, cara? A sua parceira tá uma merda Porque não tá preenchida Mas sei lá, né? Só uma forma de poder usar mais os produtos Aqui são os os cinco E agora eu vou passar É... Como eu tô com blush aqui Que é um dos produtos, né? Eu vou pegar um pouquinho desse rosinha aqui, ó Do blush E vou tentar colocar aqui na pálpebra Ó Só pra dar uma corzinha, sabe? Na make Tá vendo? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo em fazer isso? Com o dedo mesmo Ai, senhor Já peguei logo esse blush duo Da Colortrend Porque dá pra gente fazer coisinhas, né? Ou pelo menos tentar, amiga Vou pegar a parte do bronze Que é essa parte de baixo aqui, ó E vou tentar fazer um esfumadinho Vai ficar um pouco brilhoso, tá? Vocês que tem agonias de brilho no côncavo Sai da sala, amiga Porque vou colocar um pouquinho aqui, ó O bronze Só pra tirar a marcação aqui dessa sombra rosa Acho que não dá diferença nenhuma, ó Não tá dando, não Só tá servindo pra esfumar mesmo Ai, agora deu Agora deu a diferença, ó Brilhinho Não é fácil fazer esses vídeos, viu? São vídeos de desafio, né? Vídeo de desafio Você se maquiar com apenas cinco produtos, bebê Ó Deu mais diferença, não Vou pegar de novo O blush mais rosinha Vou colocar aqui embaixo A louca A base já secou Vocês tão vendo aí que a base já deu uma secada boa? Assim Molho Vai ficar melhor quando eu colocar o rímel Fica em paz Eu tô tentando ficar Você parte de mexer nervosa E agora Eu vou colocar o blush na bochecha, né? Ainda não gosto do meu olho, gente O blush no lugar que tem que tá Porque na bochecha Vai ser o mesmo, né? Porque eu não posso trocar Então vai ser o mesmo blush Mas eu amo esse blush Eu acho ele lindo, maravilhoso Vou pegar mais do rosa Gente, eu fico me achando muito estranho assim, corretivo Caraca Muito estranho assim, corretivo Ai, Jesus Não é estranho, ó Fica meio pálido Sei lá Bom Eu vou passar o rímel agora Vou usar esse daqui, ó Que eu amo, vocês sabem Dava um mark extreme Vou mostrar um pouquinho mais de iluminação Assim Estão conseguindo ver melhor? Vou passar o rímel e já volto, tá? Ai, meu Deus Olha só como já dá uma diferença Boa Isso que eu nem passei embaixo ainda, hein, amiga? Eu vou passar embaixo E uma borradinha aqui, ó Eu vou aproveitar essa borrada do rímel E vou fazer uma esfumadinha aqui É, vou aproveitar Porque só são cinco produtos Vou terminar de passar o rímel, peraí Amiga, ó Se deu uma borrada aqui embaixo Que é aquilo que eu sempre falo pra vocês Eu vou esperar secar E vou passar o cotonete E sai tudo Mas tem que esperar secar primeiro, tá? Aqui embaixo Toda vez que eu passo o rímel embaixo Eu sempre borro assim Porque eu olho pra baixo, né? Aí pinga, respinga A ponta dos cílios Pega e mancha Mas aí é só esperar secar E depois a gente tira Olha só como o olho já fica diferente, né? Com a máscara Estão vendo? E de batom Eu escolhi um batom aqui Mas assim Ele é muito fraquinho E como essa maquiagem já tá fraquinha Acho que eu vou trocar de batom Vou pegar um batom mais escuro Pra poder dar uma diferença Nessa maquiagem, né, amiga? Olha, eu tinha escolhido esse daqui Da Infinity Eu amo ele, ó Aquele rosinha, sabe? Eu adoro ele Mas ele é claro Ó Tá vendo? E se eu passar ele Não vai dar diferença nenhuma na maquiagem Vai ficar meio apagada Então eu vou escolher aqui Um batom mais escurinho Vou trocar de batom Eu só tô trocando, hein? Nem cheguei a usar Para com isso Acho que eu vou usar esse daqui, ó Aquele da Colortrende O vinho cremoso Vou passar ele A gente tá borrando bem aqui embaixo Eu não tenho que esperar secar bem Minha boca tá bem rachada Ó Dá uma diferença, né? Acho que tá bom Assim tanto de batom, não tá? Não fica tão forte Então ele não fica tão fraco E aí? Ficou bom esse batom? Acho que ficou melhor esse Do que se eu colocasse o outro Que não ia aparecer tanto, né? Meu Deus, gente Terminamos a make Deixa eu ver se consigo limpar aqui já Ó Sai tudo Tá vendo? Irem borra Só esperar secar mesmo É Aqui não tinha secado Não Ai, meu Deus Aqui tava molhado ainda Deu uma manchada aqui, ó Ó Olha Olha Deixa eu pegar um pouquinho da base Tentar arrumar essa manchinha Porque eu tenho toque Não adianta Eu tenho toque Passar a base assim por cima Com cotonete mesmo Ó Agora sim Cotonete Tô fazendo patrinha assim Com o outro lado limpo E pronto Pronto, gente Pronto Acabamos a nossa make Com apenas cinco produtinhos Da Dona Avon Ah, eu gostei Eu sairia fácil com uma make dessa Usaria muito pra gravar vídeos Que vocês acharam Ó Usamos essa base Usamos esse blush Que serviu como sombra também Isso é muito bom Usamos a máscara Da Volmark O lápis O lápis branco Da Colortrend E o batom da Colortrend Usamos aqui Os cinco produtinhos Cara Fizemos um milagre aqui Fizemos um milagre aqui Porque Foi um pouco difícil sim, amiga Ah, gente Deixa um like aí pra mim Cara Se você gostou desse vídeo Foi difícil, tá Deixa um like aí Me valoriza, amiga Me valoriza Se inscreve aqui no canal também Pra você ficar por dentro De mais videozinhos da Dona Avon Tá bom Segue lá no Instagram também Pra gente conversar Vezes direto Se eu converso com todo mundo A gente vai se maior papo Então vai lá Pra gente conversar bastante, tá Um beijo, meu amor Nesse coração mais lindo Desse mundo todo A gente se encontra aqui amanhã Na semana Só está apenas começando, amiga Amanhã saremos aqui novamente Tá bom Beijão Até lá